olá pessoal olá pessoal, o que você está fazendo? sabe aquela pessoa bajuladora, puxa saco que tenta ganhar vantagem com você? então você sabe o que é um apple polisher? apple polisher é um bajulador puxa saco em inglês vamos aos exemplos he gets good grades because he's a real apple polisher he gets good grades because he's e não he gets good grades because he's a real apple polisher ele tira notas boas porque é um verdadeiro puxa saco the boss expects his workers to be apple polishers the boss expects his workers to be apple polishers o chefe espera que seus funcionários sejam bajuladores agora vamos a origem desta expressão desse apple polisher é dessa expressão essa expressão em 1928 nos Estados Unidos começou uma nova prática que virou tradição os alunos nas escolas levavam uma maçã bonita e brilhante para os professores para tentar ganhar favores e tratamentos especiais existem outras expressões em inglês para pessoas que tentam ganhar vantagens com bajulação tais termos se referem a prática bem menos polidas e higiênicas como por exemplo bootlicker tipo literalmente lamber a bota ou brown noser that's all folks see you next time no 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 no